Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que me veem, me ouvem, aqui presentes ou pelo rádio, pela televisão, eu quero cumprimentar a todos. Quero iniciar a minha fala falando também a respeito destes projetos que, segundo o nobre vereador Marcos de Sousa, deverão estar sendo encaminhados aqui à casa nos próximos dias. Eu cobrei aqui a semana passada exatamente o cumprimento da fala do prefeito, que tinha dito que encaminharia esses projetos até o final de março. Eles não haviam chegado. Agora há uma afirmação de que houve um retardamento por conta da necessidade de se fazer mais um projeto para tentar introduzir aqui agora a possível, o que ainda está sendo cogitado apenas, doação de uma área do Estado para que o município lá instale aquilo que está sendo já chamado de mega distrito industrial. É sobre isso que eu queria chamar a responsabilidade dessa casa. O vereador Roger Barude acaba de usar a tribuna e destacou aqui as ações que o município está sofrendo por conta de decisões tomadas no passado. E muitas dessas decisões passaram por esta casa. Foram aprovadas aqui. É muito bonito nós falarmos numa floresta urbana. O que não é bonito é pagarmos o que está sendo pedido por ela, quando nós temos tantas outras necessidades. As famílias americanas costumam reservar uma parte do dinheiro para bancar o estudo dos seus filhos quando eles chegarem à faculdade. Isso é tradição fazer lá, porque o estudo superior não é gratuito. Mas eu pergunto o seguinte, se uma família estiver passando necessidades, estiver subnutrida, não estiver se alimentando direito e for guardar dinheiro para o filho estudar na universidade, é possível que o filho não chegue lá. É possível que o filho não sobreviva até chegar na universidade. Então, há de se tomar determinados cuidados à medida em que as ações vão sendo desenvolvidas. Esta casa tem assistido, e eu quero chamar a atenção de todos novamente, para o envio a ela de projetos de lei que apresentam situações como sendo situações já estudadas, já deliberadas, já decididas. E esses projetos não estão vindo acompanhados dos supostos estudos que permitiram estas conclusões. Então, eu pergunto aos senhores, se esse mega distrito for feito, virá acompanhado do estudo topográfico da região? Os senhores conhecem aquela região? Os senhores sabem se aquela região comporta esse tipo de investimento? Tentaram alguma vez conversar com algum desses empresários, porque se é um mega distrito, supostamente abrigaria também grandes indústrias? Agora, eu pergunto para os senhores, se o terreno for acidentado, como eu sei que é, e o custo da infraestrutura, o custo das fundações, ficar muito mais caro do que aquilo que ele obteria, comprando um terreno em outro local, nós vamos ficar com um espaço absolutamente ocioso. Não vai haver gente interessada em se instalar lá. passem, passem no trecho que fica entre a fábrica da Brama em Agudos e a entrada de Borebi. Tem sete quilômetros aquele trecho, onde tem uma polícia rodoviária. Aquilo lá é mais plano do que uma mesa de bilhar. Mais plano que uma mesa de bilhar. Na beira de uma estrada duplicada. Agora, eu pergunto, se oferecerem terreno lá, se oferecerem terreno aqui, a indústria vai investir aqui? Aqui é mais longe do que de Agudos aqui? Aonde nós estamos? Então, é preciso parar com essa coisa de imaginar que no futuro nós vamos ter, sem que a gente esteja licençado, sem que a gente tenha elementos documentados de que é esse o caminho. Nós temos que exigir esses elementos. Nós temos que exigir esses documentos. Nós temos que ampliar as discussões. Nós temos que buscar assessoria, assessoria técnica, para nos ajudar a decidir. Porque a responsabilidade no futuro também será dos vereadores que estarão aqui no nosso lugar quando os problemas ocorrerem como estão ocorrendo agora com essas ações. Então, senhores, eu tenho medo também quando se fala em enviar pacotes, porque nós vamos examinar esses pacotes. E nós precisamos nos debruçar em cada um desses projetos. Se eles vêm em bolo, se eles vêm em grupo, isso vai dificultar a análise aqui dentro. E depois nós podemos ser responsabilizados por estarmos demorando para destravar a cidade. Mas quando vem de monte coisas que a gente tem que necessariamente estudar, nós vamos precisar de tempo para fazer isso. O que impediu o prefeito de ter enviado a lei de calçadas para cá há bastante tempo? Há mais de seis meses ela foi declarada inconstitucional por falta de audiência pública. A lei estava prontinha. Já estava funcionando. Não estava funcionando bem por uma simples razão. Fiscalização. Só. Mais nada. Então era fazer as audiências públicas e mandar a lei para cá. Por que mandar tudo agora num pacote? Fazer um pacotão para enviar aqui? com dificuldade para que a gente se debruce sobre os projetos e os examine e os analise. Então me preocupa sobre a maneira que nós recebamos esse conjunto de projetos sem os elementos necessários para uma análise mais profunda porque vamos ter que solicitá-los. Vamos ter que pedir inclusive assessoria para este fim. Eu queria falar também foi objeto aqui de menção da revitalização do centro vereador Marcos. E eu concordo com vossa excelência em gênero número e grau quando vossa excelência diz que para a estação ferroviária nós precisamos de uma parceria porque é um erro ocupar a estação ferroviária com departamentos da prefeitura como está acontecendo no momento. Por quê? Porque esses departamentos só funcionam durante o horário comercial. A hora que se encerra o horário comercial aquilo vira outra vez terra de ninguém. Abrigo de marginais, velha couto de pessoas que vão lá para fazer uso de drogas. Revitalizar é exatamente dar vida. Então nós precisamos ali principalmente no térreo da estação nós precisamos de atividades lúdicas. Nós precisamos de ter ali restaurantes, bares, lanchonetes. Nós precisamos de ter cinema, nós precisamos de ter coisas que atraiam gente para aquele lugar. E só a iniciativa privada vai ser capaz de fazer isso. Nós vamos ter que rever aqui esses tombamentos que foram feitos também assodadamente naquela região que estão só contribuindo para enfeiar a cidade. Pergunte-se algum professor de alguma faculdade de arquitetura de Bauru levou algum aluno até hoje para ver aqueles edifícios que estão lá ruindo. De histórico não tem nada. Não tem nada naquilo lá. Só que isto impede exatamente o que V. Exª está falando, a revitalização daquela região. Então, há muita coisa que nós temos que fazer necessariamente para poder cumprir isto que V. Exª está cobrando aqui, que é uma melhoria para toda aquela região, mais dinamismo para a nossa cidade. Nós tivemos uma reunião, vereador Marcos, a respeito de turismo. O que que nós temos de turismo aqui em Bauru? O que que nós temos para atrair turistas para cá? Nós só temos o zoológico, mais nada praticamente. Não adianta dizer que a Tenriquio, a Tenriquio atende uma parcela muito restrita de pessoas que vêm nos visitar. O nosso turismo é de negócios. Nós precisamos locais aqui para fazer feiras, grandes exposições, trazer aqui para as nossas audiências congressos na área médica, na área de engenharia. E para isso nós precisamos de espaços. E aquela estação tem um espaço maravilhoso na Gare. Pronto! É só ser recuperado. É só ser recuperado. nós teríamos ali vários auditórios para poder fazermos esse tipo de atividade. Um turismo, aí sim nós revitalizaríamos alguns trechos da ferrovia, os nossos visitantes andariam de maria fumaça, aí sim. Mas para isso nós precisamos da iniciativa privada. Pois não, vereador? Obrigado pela referência. Eu tenho conversado muito com a secretária de planejamento sobre esse assunto. e ela me prometeu que encaminhando agora o último projeto que é o mais importante que é do perímetro para os próximos dias, depois os próximos são mais para o final do ano por conta das apas e tudo mais, ela prometeu que ela vai pegar esse assunto com afinco, já está conversando com representantes da FAAC, da Unesp aqui da nossa cidade. Eu acho que essa Câmara Municipal tem que participar dessa discussão também, eu acredito que a própria Senag pode contribuir muito com essa discussão e eu entendo que o governo tem uma grande chance de deixar uma marca que é a revitalização do centro da nossa cidade, fazer algo parecido com como já foi proposto no passado e que justamente por causa de alguns tombamentos acabou deixando para trás, mas eu entendo que aquela praça, a Machado de Mello, doutor Segala, tem que virar uma coisa só, se ligar com o calçadão e virar uma única coisa. Por diversas vezes nós falamos aqui que torcemos para o prefeito dar certo, nós não queremos o mal para Bauru, nós queremos o bem, torcemos para que o prefeito transforme Bauru na cidade que todos nós queremos que seja, mas precisa tomar iniciativa, vereador, precisa pôr as coisas para funcionar, para valer, para realizar, não basta apenas dizer que é preciso começar a fazer, é isso que nós estamos cobrando aqui. Ainda na área de turismo, vereador, não sei se os senhores repararam, os nossos jornais trouxeram uma reportagem interessante com o astronauta Marcos Pontes, que é de Bauru, dizendo que ele está se preparando para uma nova missão espacial, inclusive. Pois bem, quando estive aqui na casa, na primeira legislatura do Rodrigo Agostinho, eu propus que nós fizéssemos aqui dois museuzinhos, museuzinhos no sentido carinhoso da palavra, porque não precisam ser grandes, um para destacar a indústria aeronáutica brasileira através da Embraer, a terceira maior indústria de aviões do mundo, porque foi iniciativa de um brasileiro bauruense, o doutor Osirio Silva. E propus que nós fizéssemos a mesma coisa com o Marcos Pontes. Era uma pequena construção de 100 metros quadrados. Acima dela, nós teríamos uma reprodução do módulo onde o Marcos Pontes viajou para o espaço. E dentro do museu, nós teríamos as oito experiências que ele fez no espaço. Nós teríamos o traje que ele utilizou, nós teríamos fotografias, nós teríamos filmes mostrando o que foi aquela aventura no espaço do único, do único sul-americano que já foi ao espaço e que é bauruense. Mas, conseguimos trazer apenas um avião, não fizemos nenhum museu para recolher a história do avião, projeto de um bauruense, e muito menos do Marcos Pontes. Agora, vamos em Jaú. Jaú tem, Jaú tem um museu de astronautica, mas o astronauta é nosso, o astronauta é bauruense, rapaz, está em Jaú o museu de astronautas. Então, é isso que nós estamos cobrando, turismo, quer turismo? Vamos fazer, vamos providenciar, vamos criar aqui condições para que as pessoas, eu tenho certeza que viram alunos de quilômetros e quilômetros de distância para conhecer um museu desse, porque aí está história viva, a história que nós estudamos estará lá sendo demonstrada. era isso que eu precisava dizer, mas eu não quero encerrar minha fala só lembrando uma coisa, todos os senhores estavam presentes quando o prefeito naqueles preparativos do início do seu mandato disse que faria reuniões semanais com os vereadores, estão lembrados disso? Estão lembrados disso? Eu acho que está precisando pelo menos fazer reuniões anuais, porque nós só somos chamados quando tem um problema para resolver, não somos chamados para ajudar a não ter problema, não somos chamados para discutir o futuro, somos chamados para enxugar o leite derramado. É preciso recuperar isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.